Estou aqui com você hoje. Seja muito bem-vindo a esse vídeo para a gente falar da medicina da água-viva. Também conhecida como mãe d'água ou medusa. A água-viva diz o seguinte, as pessoas acabam se machucando quando elas estão tensas. Quando você estiver em plena tempestade, ao invés de você se tensionar de resistir, relaxe, não fique rígido, não resista, confie e se solte. Você vai conseguir passar pela tempestade se integrando a ela. Se você ficar muito rígido, se você resistir, você pode se ferir, você pode se machucar. Vamos às palavrinhas desse tótem, dessa medicina, desse arquétipo, para você conhecer mais profundamente sobre ele. mediunidade, flexibilidade, transparência, expressão, aceitação, fé, integridade, confiança, orientação, fluidez, honestidade, intenção, força na vulnerabilidade. Então, esse é um arquétipo muito interessante, porque ele realmente vai encontrar força na vulnerabilidade, força na confiança, na entrega. Para ele fazer esses movimentos que você está vendo aqui, para ele fluir na água, ele literalmente está passando a água por dentro dele. Isso é interessante nesse tótem. Então, a ligação que ele tem com a água é tão profunda, ele não só vive nesse ambiente, como esse ambiente tem uma troca dentro do corpo dele, para que a vida dele aconteça. Bom, a gente sabe que as águas, elas estão ligadas com o nosso universo emocional. Então, essa é uma força que está muito em paz com o universo emocional, que se aproveita das próprias emoções ou de situações emocionais para se mover, para ir além, para se impulsionar pela vida. Então, as pessoas que têm profundo medo de entrar em contato com as suas emoções, podem se utilizar desse arquétipo. E as pessoas águas-vivas, elas têm essa facilidade de transitar nesses universos, de fazer uma leitura tranquila, até das outras pessoas nesse sentido emocional. Por isso, elas podem ser ótimas terapeutas, psicólogos, psicanalistas, trabalhar com vários tipos de curas e se tornar um verdadeiro trabalhador da luz, educando as pessoas no sentido emocional. Essa é uma força, um animal de poder, que pode servir como um coaching, quando você está passando turbulências emocionais. Então, você pode fazer a meditação que vai vir logo no final desse vídeo, para você começar a extrair inteligência emocional, para você começar a penetrar no universo das suas emoções e se beneficiar, sem sentir medo, sem resistir, ou seja, ansiedade, tensão, nervosismo, pode ser facilmente resolvido com a interação desse arquétipo e desse animal de poder. Uma forma bacana é você fazer a meditação, mas você também pode colocar imagens, se cercar dessas imagens, para começar a amansar, a tranquilizar. Essa força também pode ser usada quando você precisa passar transparência para as outras pessoas. Então, você pode se vestir da água viva, imaginar que você realmente é uma água viva, quer você faça parte desse totem ou não. O uso mágico do arquétipo, você vai se vestir com essa força. Eu sempre falo aqui sobre a técnica do casaco de urso, a técnica do casaco da zebra, a técnica do casaco, enfim, de quase todos os animais. E aqui a técnica do casaco da água viva pode ser usada para você passar intenções claras, passar uma imagem de clareza, de integridade, de que você não está escondendo as coisas, entende? E para você fluir quando você está se sentindo paralisado. Olha só, a água viva é um dos animais mais antigos do planeta. Ela tem o exterior muito macio, flexível, atraente. Aliás, as pessoas água-vivas, elas são muito atraentes, muito sensuais. Mas o seu interior é picante. O que significa isso? Significa que ela tem as suas próprias defesas. Primeiro ponto. Então, não dá para ser tão flexível, tão gelatinoso e não ter defesas. Ela tem a sua maneira de se defender. Isso é interessante. Então, flexibilidade sim, vulnerabilidade sim, mas bobo essa pessoa não é. Ela tem como se defender. Mas olha que interessante. Ela é um invertebrado, o que a torna ainda mais flexível. Ela não tem olhos, ela não tem cérebro, ela não tem ouvidos. Ela é puro instinto. Sabe? Não é bem que ela seja sensitiva. Isso sim, sim, ela é sensitiva. Mas ela é mais do que sensitiva. Porque não é que ela está captando as coisas com a sua intuição. Ela simplesmente sabe. Ela tem um instinto que sabe aonde ela tem que ir, o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. E essas coisas vêm como um raio. E se você perguntar, às vezes, mas como você sabe isso para uma pessoa água-viva? Ela vai dizer para você que ela simplesmente sabe que ela precisa fazer aquilo ou que ela não pode fazer alguma coisa. Então, elas estão carregadas de puro instinto. Isso é muito interessante. Para ser um ser tão instintual, ela tem que estar profundamente ligada consigo mesma e com o ambiente que a cerca com a natureza. Então, não tem desconexão, não tem quebra. Ela realmente vive uma experiência de perceber e existir num estado de flow, num estado de pertencimento do todo. O peso danificaria completamente o movimento, a locomoção da água-viva. Por isso, ela precisa ser muito leve. Muito leve. Entende? Duas coisas a gente extrai daí. Então, se você precisa se tornar leve, você pode se associar com essa energia. E a própria pessoa que está associada com essa energia, ela precisa estar o tempo todo se reciclando. Ela não pode ficar guardando uma água, guardando ressentimento. Ela não pode se sentir pesada. Porque isso modifica e altera a capacidade de se mover. Se a água-viva não pode se mover, ela está extremamente frágil. Por quê? Porque o movimento é tudo na vida dela. Faz a vida dela acontecer. Então, olha só. As pessoas água-viva, elas podem se beneficiar muito com a água. Em banhos, banho de banheira, banho de cachoeira, estando em ambientes aquáticos, atividades aquáticas. Isso vai relaxar e vai carregar a energia dela. Mas ela precisa lembrar que ela tem que estar em movimento constante na vida dela. Nada de ficar parada, nada de ficar indecisa. Isso é quando ela começa a se desconectar de si mesma. Entende? As emoções têm que estar sempre fluindo, sempre em dia. E aí, ela tem a motivação que ela precisa para seguir sempre em frente à orientação interior dela, que é muito forte. Sabe aquelas pessoas que sabem o que vieram fazer aqui? E que sabem para onde vão? Mesmo que isso não seja tão claro para elas, elas vão chegar lá. Porque elas têm esse puro instinto movendo elas, através de todas as situações das suas vidas. Se você está com medo paralisantes, se associa com a água-viva. Um outro recado da água-viva é assim, olha. Altere a maneira como você responde as coisas. Isso vai te ajudar muito mais. Se existe uma tempestade, encontre a sua bússola interna. Viva sem pretensão, de uma forma simples. E olha, existem vários tipos de águas-vivas diferentes. Por exemplo, existe a água-viva juba de leão. A água-viva urtiga. A água-viva urtiga, ela tem venenos nos seus tentáculos. A vespa do mar, por exemplo, ela pode até matar um ser humano com o seu veneno. A água-viva urtiga da Austrália, ela tem um veneno 100 vezes mais forte do que o veneno da cobra. Então, é o seguinte, não brinca com esse tipo de pessoa não. Ela tem as suas defesas. Ela tem a sua própria maneira de conseguir e caçar aquilo que ela precisa. Então, é um animal que nos inspira, mas que pede para que a gente mantenha um pouco a distância. Muita proximidade, esse ser não gosta muito disso não. Ele sabe colocar limites no seu espaço sagrado. Por isso, ele também pode ajudar bastante a uma pessoa que está precisando se proteger emocionalmente. Se você acha que você é aquela pessoa bobona, que sempre cai em chantagens, que não consegue estabelecer limites emocionais seguros para você, trabalhe com essa energia, porque você vai se sair muito bem. Você sabe que aqui no nosso canal a gente tem o Clube dos Segredos, não é verdade? Que é a nossa área de membros, aonde eu coloco conteúdos de iniciação para aquelas pessoas que querem aprofundar ainda mais nos segredos dos arquétipos e dos animais. E dessa vez, no Clube dos Segredos, eu vou trazer a iniciação da água-viva. E você vai aprender uma forma de se proteger muito excelente, eficiente contra ataques psíquicos, espirituais e até mesmo emocionais. E aí, olha, não tem para ninguém. Você vai ficar blindado. Vai poder transitar em momentos de turbulência emocional sua ou externa, de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Vai poder sempre se utilizar dessa energia quando você precisar. Ela vai se tornar sua grande mestra e aliada. Mas o link está aqui na descrição para você aprender com essa iniciação da mãe d'água, da água-viva. E se você está sonhando com a água-viva, você está sonhando com ela? Então, olha assim, é muita coincidência que você está sonhando em parar aqui nesse vídeo. Então, já deixa um like nesse vídeo. Lembra de mandar esse vídeo para o seu amigo que adora arquétipos, que precisa aprender a se proteger emocionalmente, a fluir com a vida. Certo? E se inscreve no canal, hein? Para você receber sempre conteúdos assim. Se você viu uma água-viva flutuando na superfície do mar, isso significa que os seus sentimentos estão vindo à tona. E é bom você prestar atenção a eles, porque eles podem te ajudar a fluir melhor na vida. Se você viu a água-viva picar alguém, algo, ou até num momento de caça do seu alimento, atente-se para você se proteger. Você precisa se proteger de situações emocionais. Se você viu uma água-viva flutuando tranquilamente no mar, se solte, confie na vida, seja transparente nas suas intenções, e tudo vai dar certo. Se você viu uma água-viva na areia, você está sendo muito controlador. Você está matando a sua inteligência emocional. Se você viu uma água-viva em plena caça, também é um símbolo de prosperidade, e que você pode se beneficiar de situações emocionais, até que estejam desequilibradas, não tem problema. Isso pode te favorecer financeiramente. É um símbolo de boa sorte e de nutrição. Símbolo de não resistência, de fluidez, de inteligência emocional, de transparência. Essa pessoa vai se dar bem na vida, com certeza. Sabe sair de situações muito complicadas, sabe ser profunda, mergulhar profundo em si mesmo, se curar, se regenerar, e pode oferecer isso para as outras pessoas também. Então, essa é uma grande energia aliada, um animal de poder fantástico e sensacional. Você também pode se utilizar dessa força para esfriar um pouco a cabeça, e simplesmente relaxar. Certo? Espero ter honrado essa energia. E agora a gente vai fazer uma meditação para a gente ver que mais segredos essa força pode nos revelar e nos trazer. Daqui a pouco a gente volta. Meditação da água viva. Imagine que você está na praia, em águas rasas, e você está se refrescando. Está um lindo dia de sol. E o ambiente na praia está muito amistoso. Então, você olha ao seu redor e vê e vê uma água viva. É muito seguro estar com essa água viva agora. Pois você está aqui para viver uma experiência poderosa com este animal de poder. E ele o está esperando. A água viva é transparente e encantadora. Para se locomover, ela precisa passar água por dentro do corpo dela. e isso faz com que os seus movimentos sejam contínuos, incessantes. Ela nunca está parada. Está sempre se movendo. Sempre dançando com a vida, com a água. A leveza é muito importante para a água viva. Porque a mantém em movimento. Ela pode nos ensinar muito como soltar os nossos próprios pesos e a enfrentar situações emocionais pesadas, densas e difíceis. Pense um pouco agora. Quais são as coisas emocionalmente pesadas que você está enfrentando? Agora, você fará um exercício poderoso com a água viva. E vai aprender a se desprender, a se tornar leve, fluida, transparente, assim como ela. E para isso, você irá agora magneticamente para dentro dela. Sim. Até sentir que você se tornou água viva. veja-se se locomovendo com muita habilidade, maestria e rapidez. você toma impulsos jogando água para dentro de você e a ejetando. Então, veja como é simples agora para você lidar com essa situação que antes parecia ser densa, pesada e complexa. Cada movimento que você faz, você vai encontrando cada vez mais a leveza dessa situação. E percebe que você pode se mover dentro dela em segurança. A sua vulnerabilidade é também a sua força. Você não tem que se entregar a esta situação, mas apenas permitir que ela entre e saia. Não a retenha. Não guarde nenhum peso para que você não se aprisione em nada. É isso que a água-viva lhe aconselha. E assim, vá fazendo com outras situações de igual densidade na sua vida. em lhe aconselha. E aí Agora vamos trabalhar a sua habilidade de sensibilidade, de sentir todo o ambiente ao seu redor, através do seu próprio corpo. Permita que a água viva possa abrir os seus canais sensitivos. E lapidar esse dom espiritual em você. E por fim agora, vamos trabalhar o poder da sua intenção. Pense no que você precisa ou no que você quer manifestar, no que você quer atrair. E imagine agora que o corpo da água viva é como um imã, atraindo toda a manifestação que a sua intenção precisa para se manifestar o mais rápido possível em sua vida. Muito bem. Por fim, se você faz parte do totem da água viva, você vai continuar conectado a ela mesmo quando esta meditação acabar. Mas, se você está apenas visitando essa energia, você agora irá se desconectar dela. Agradeça ao espírito da água viva, essa mestra, por essa experiência e esse ensinamento impressionante. Você a vê agora, seguindo o seu destino, sumindo o mar adentro. E você começa, então, a retornar à sua consciência normal, trazendo toda a sua atenção para o momento do aqui e agora. Muita paz. Muita paz. E aí, você gostou da meditação da água viva? Lembra de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal para receber sempre conteúdos. Assim que eles chegarem, você vai ser avisado, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima medicina!